Música Música De esta forma fueron tomando el aspecto de incidente de incidente central a la cosecha Tenemos todo dispuesto, tenemos todo dispuesto acá Música Música Poder ser dichoso Listo Agora necessito que alguém Se origina E o segundo Muito obrigado 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 A ver, meu irmão, vem aqui, tia! A ver como baila ali! Tio! Ai, te alcançam a tcai! Tiva aqui, tia! Tiva aqui, tia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL